E aí Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Você ligado na Globo, vai acompanhar Grêmio contra o Cruzeiro. E aí 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 Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo do jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Rômulo Pedro Castro Rômulo Afasta, joga pra longe Natan Nicolás Bola esticada Outra bola lançada Conseguiu levar pro fundo, faz o cruzamento, gola perigosa. Ferreira 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 Wagner Bola lançada Bola lançada lá pro campo de ataque Foi boa bola hein E aí 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 Pedro Castro Jingo Olhou Olhou pra área Cruzamento feito E aí E aí E aí E aí E aí E aí já abriu lá na direita Moreno vai na base do lançamento e acabou com a história do ataque busca no meio faz o lançamento longo o Lucas olha para a área bateu para o gol aí vai na segurança não inventa moda e agora sim o árbitro apita o fim do primeiro tempo e esse gramado aí que é maravilhoso né ele deve estar pensando assim gente vocês não vão jogar não porque eu tô tendo todas as condições para você que o jogo eu falei o jogo não tá ruim já que não tá acontecendo nada não tá tendo uma jogada individual bonita um chute no gol tá bem jogado porque o campo ajuda se eu fosse ruim esse jogo estaria péssimo técnicamente e a bola tá em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo na chute do gol GOOOOOOOL Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro E que chamada aqui Abra a bola Que direção Que confiança Vai lá para o fone Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro alteração feita 1 a 0 isso obriga aí atacar mais né vai ter que sair mais para o jogo né agora vai ter que mudar inclusive a postura é importante manter a organização defensiva mas vai assumir o risco tem que tentar sair para empatar o jogo Lucas boa bola agora dá-lhe contra-ataque dá-lhe velocidade arrumou prendeu segurou faz a bola esticada Nicolás bateu para frente a bola está em jogo outra bola lançada olha que boa bola bateu e errou alvo futebol da Globo aqui é emoção Itaú buscando sair do vermelho busque por renegociação Itaú Matan é mais uma bola para frente chega com perigo a abertura não foi boa nada boa bola lançada lá para o campo de ataque Daniel joga longa lá para o campo de ataque agora foi uma na base da bola esticada usou habilidade tocou boa bola ela foi falta em cima dele essa é a tal da admonestação verbal bonitos admonestação verbal falta perigosa explodir na trave Daniel a ideia boa a execução também Natan e aí na base do lançamento teve dificuldade perdeu a bola vai levando o time para o campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada faz o passe mais longo e foi bom passe chegou perigosamente Rodolfo tava em posição de impedimento agora é cuidado com o contra-ataque Bruno Alves Bruno Alves Nicolas resolveu virar o jogo Guilherme Moreno acho que o juiz está dando só arremesso lateral Daniel Pedro Pedro Castro jogou bola lá frente vai terminar agora pita o árbitro e aqui o jogo está encerrado o 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